E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal VilaTec E hoje eu trago um vídeo onde eu vou falar as diferenças do S23 Plus e do A54 Eu sei que vai ter uma minoria, porque tá sendo uma minoria, que vai reclamar desse tipo de vídeo Porque eu vou estar falando das diferenças de um dispositivo intermediário e de um dispositivo top de linha Primeiro que esse vídeo é entretenimento e sim, algumas pessoas estão interessadas em saber se vale a pena pagar a diferença É isso que eu vou falar no vídeo Eu sei que o S23 Plus é melhor do que o A54, mas a gente vai falar das diferenças Não é um comparativo real, porque eu nem vou colocar as pontuações que eu geralmente coloco, só falo das diferenças No final eu falo se compensa pagar a diferença para levar o aparelho mais caro Eu espero que vocês entendam muito e sim, eu vou ficar trazendo esses vídeos, porque eu gravei, eles deram boas views Quer dizer que vocês gostaram e eu ainda vou trazer mais, cara, não vai ficar só nesse daqui não, beleza? O intuito desse vídeo é eu falar se compensa você pagar o valor a mais e levar o mais caro Mas o que alguns poucos, ainda bem que são poucos, entendem Ah, você tem o S23 Plus e você vai fazer o comparativo com o S20 FE ou o A54 Porque você quer humilhar o aparelho mais em conta É, possivelmente seja isso que alguns entendem Na parte de acabamento nós temos vidro no A54 e vidro também no S23 Plus A diferença é que o S23 Plus tem o vidro fosco, o A54 é um vidro comum E também o A54, apesar de parecer que ele tem as bordas aqui em metal Não é em metal isso daqui, tá certo? É plástico A do S23 Plus, essa sim, é em metal Olha, temos a cor verde, temos o lima para o lado do A54 E sinceramente, galera, eu achei os dois muito bonitos Como vocês podem ver aí, ó Os dois, cara, se eu chegasse em uma loja para comprar a coisa que eu não faço Na verdade seria no site, no aplicativo Eu ficaria com uma dúvida muito grande em saber qual dos dois eu iria escolher E aí, A54 e o S23 Plus Hum, eu acho mais bonito a cor do A54 Mas eu acho mais estilosa a cor do S23 Plus Realmente é uma decisão difícil Comenta aí qual das duas cores você achou mais bonito O A54 com verde lima Ou o S23 com esse verde loto O sensor biométrico dos dois também é diferente No caso do A54 é um sensor ótico, né? Então demora um pouco mais para poder desbloquear E também tem essa questão de acender uma luz O S23 Plus não, o sensor dele é ultrassônico Não tem esse negócio de acender a luz E também ele é bem mais rápido A tela do S23 Plus tem 6.6 polegadas A tela do A54 tem 6.4 polegadas Mas temos também uma diferença aí na questão do aproveitamento As bordas do A54 são maiores que a do S23 Plus Inclusive no vídeo de experiência de uso com o A54 Eu falei isso para vocês Os dois tem taxa de atualização de 120 Hz Mas tem uma diferença A taxa de atualização aqui do A54 Ela é adaptável Então fica variando entre 60 e 120 Já a do S23 Plus é tecnologia LTPO Então ela fica oscilando entre 48 Hz até 120 A proteção que compõe as telas são também diferentes No A54 temos Gorilla Glass 5 E no S23 Plus já é mais avançada Que é Gorilla Glass Victus 2 Olha, com relação a bateria Vocês vão se surpreender Assim como eu me surpreendi também O A54 tem 5.000 mAh O S23 Plus tem 4.700 Por o aparelho ser intermediário O chipset dele não é top Então vai gastar menos bateria E ele tem mais bateria que a 5.000 Logo, me deixaria pensar que A autonomia melhor seria a do A54 Galera, por incrível que pareça A Samsung fez uma mágica Aqui que eu já expliquei que mágica foi essa Tem algumas coisas no S23 Plus Que fizeram a bateria dele melhorar Mas realmente a bateria do S23 Plus ainda consegue ser melhor Eu consigo chegar a 10 horas de tela com o S23 Plus Aqui no A54 9 horas, 8 horas e alguma coisa O carregador que vem na caixa dos dois É o carregador de 25 watts Então eles levam pouco mais de uma hora Para carregar de 0 a 100% Eu estou realmente pressionado Em 2023 você tem um intermediário do ano Que foi lançado no mesmo ano que um top E o top tem uma bateria melhor do que um intermediário Fiquei surpreso Os dois possuem alto-falante estéreo Olha, o som que sai aqui do A54 eu gostei demais Nem parece de intermediário Parece realmente chegando ali em um top de linha Mas não tem como O som aqui que compõe o S23 Plus Ele traz mais nitidez E é mais encorpado Trazendo uma presença maior de graves Enfim galera O do S23 Plus com certeza é melhor Mas o do A54 não deixa nada a desejar também não Antes de eu falar de câmera Aproveita e dá uma força aí para o canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve, ativa o sininho de notificações E claro, deixa like no vídeo Faz isso agora Porque se você deixar para depois Você acaba esquecendo Em câmera é o que você já esperava Realmente a câmera do S23 Plus Ela é melhor em tudo O que acham de versatilidade Fica assim As duas tem três câmeras Duas delas tem propósitos iguais Que é a lente principal E a lente ultra wide Mas a terceira lente delas não O A54 tem uma lente macro E o S23 Plus tem uma telephoto Então se é para tirar foto de zoom Pessoas mais longes Se você quer tirar uma foto mais próxima É o S23 Plus O A54 consegue tirar foto Tipo de formiga, folha Uma foto bem mais perto Nas duas, claro que eu prefiro a telephoto O S23 Plus também tem A gravação em 4K 30fps Do vídeo em retrato Essa função não está presente Aqui no A54 E também o S20 FE consegue gravar Em 4K a 60fps com todas as lentes O A54 fica no 4K a 30fps Tanto na frontal como na principal E mesmo que você gravar em Full HD a 60fps Você não tem acesso a todas as lentes Se você chegar a gravar em Full HD a 30fps Aí sim você tem acesso a câmera ultra wide A câmera de 2x de zoom Que é feita através de software É bom deixar bem claro que essa lente macro dele É só para foto, não faz vídeo Fala galera Essa daqui é a gravação em 4K a 30fps Com a câmera frontal Do Galaxy A54 E do Galaxy S23 Plus Olha aí Esse é o desempenho de cada um Cara, a gente sabe que o S23 Plus Vai ser superior Mas o foco desses vídeos que eu faço É justamente Quanto superior E o quanto ele é superior Realmente vale pagar a diferença Quero que vocês reflitam sobre isso 4K a 30fps nos dois Qual o melhor microfone E o bacana da câmera da Samsung É que eu consigo fazer isso aqui Eu posso mudar para a câmera traseira E ter acesso a todas as outras lentes Vou fazer isso agora E a outra coisa Voltando aqui, ó, pra câmera frontal Voltando aqui, ó, pra câmera frontal Já passei por todas as lentes E agora vamos fazer um pequeno teste HDR Qual que tá estourando mais lá em cima? S23 Plus ou A54? Olha aí, ó O que vocês acham? Comentem Em desempenho nós temos os Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy pro S23 Plus E o Exynos 380 pro A54 A gente sabe também que o do S23 Plus é superior, né? Top de linha, aquela coisa que a gente já conhece Mas no dia a dia, sinceramente Eu não percebo muito essa diferença, não O S23 Plus consegue ser mais rápido Mas o quão mais rápido? É uma coisa muito perceptível Você vai mexendo ali nos dois E o A54 é tão rápido quanto Os dois possuem modelo de 8 e RAM de 256 Mas só o S23 Plus tem a versão 512 Eu vou falar aqui pra vocês Um dos motivos da bateria do S23 Plus Seria até melhor do que a do A54 O modelo mais top possui memória RAM LPDDR5X Esse daqui LPDDR4X Memória interna do A54 É o FS 2.2 A desse daqui é 4.0 Fora o fato desse aqui também Tem uma câmera de vapor maior Pra resfriar o aparelho Então são essas coisas também Que fazem a bateria dele ser melhor Do que a do A54 Em sistema os dois estão atualizados Cada um com o iOS 5.1 E Android 3 E os dois também vão receber O mesmo período de atualizações 4 anos Mas temos algumas poucas diferenças Que dão vantagem aqui Pro S23 Plus A primeira delas é o modo DeX Sou fã do modo DeX Vocês já sabem Uso esse recurso demais No meu trabalho pessoal Uso pra jogar em emulador também E também o S23 Plus Tem aquele modo vídeo em retrato E sinceramente galera Eu acho que essa é a vantagem Em sistema que tem o S23 Plus É o modo DeX Porque os dois conseguem Fazer aquele recorte de fundo Os dois tem o modo vídeo profissional E basicamente é isso Na parte de preço Nós temos 4.500 Que é o preço Promocional do S23 Plus Tem gente que conseguiu pegar A versão 512 por 4.100 Então ele já deu uma caída Mas o A54 Não tem como É o intermediário Com excelente custo-benefício Que chega aí a beirar 1.600 e pouco Em promoções Aí vai pra 1.700 Essa é a diferença aí Então a gente chega aí Na diferença de Quase 2.300 Entre o A54 E o S23 Plus Aí agora eu vou falar Algumas coisas Que remetem mais A realmente top de linha E isso O próprio S20 FE E S21 FE tem O S23 Plus Tem P68 O A54 E P67 A resistência do S23 Plus É mais avançada Mas pelo menos Esse daqui tem Uma certificação O S23 Plus Também tem carregamento Sem fio E reverso Coisa que o A54 Não tem O A54 Tem entrada pra cartão De memória O S23 Plus Não tem O S23 Plus Tem um USB tipo C 3.2 E o do A54 É 2.0 Os dois também Aceitam microfones externos Então assim galera Cheguei no final do vídeo Onde eu expliquei Tudo Sobre os dois aparelhos Quais são essas diferenças E agora Realmente essas diferenças Que eu falei Que dão vantagem Ao Galaxy S23 Plus Compensa você pagar Pra pegar ele E a resposta é Não Não compensa O S23 Plus Ele é muito bom Mas ele não é 2.200 reais 2.300 reais Melhor do que O A54 O A54 É um intermediário Que impõe respeito Inclusive eu estou bem feliz Porque a gente chegou No patamar que Intermediário Já consegue fazer Muitas coisas Que o top de linha Faz Inclusive hoje Eu posso falar Que um dispositivo Que custa menos de mil reais É bom Que é o caso Do Galaxy A14 Bem galera O vídeo foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado E muito obrigado Por você ter assistido O vídeo aqui Até o final Dá uma olhada Na descrição Porque eu vou deixar O link dos dois aparelhos Tanto do S23 Plus Como também do A54 Vocês sabem Sempre eu coloco O link mais em conta Que eu vou encontrar Dos expositivos Comprando pelo link Você ajuda o canal Passa lá também No Instagram Arroba Vila Tech Por lá você tem novidades Do canal em primeira mão É interessante você Acompanhar o meu trabalho Por lá também Para economizar Suas compras online É só você entrar No nosso grupo De cupons, desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo